Programado pra matar Programado pra matar Nosso bonde é só guerreiro Programado pra matar Verde branca e a chagria O terror do ar no ar Nosso bonde é só guerreiro Programado pra matar Verde branca e a chagria O terror do ar no ar Nosso bonde é só guerreiro Programado pra matar Verde branca e a chagria O terror do ar no ar Nosso bonde é só guerreiro Programado pra matar Verde branca e a chagria O terror do ar no ar Nosso bonde é só guerreiro Programado pra matar Verde bloco e acha a cria O terror do lado ar Programado pra matar Programado pra matar Programado pra matar Programado pra matar Nosso bonde é só guerreiro Programado pra matar Verde bloco e acha a cria O terror do lado ar Nosso bonde é só guerreiro Tramado pra matar Verde o bloco e acha a cria O terror do lado do ar